Pequenos empreendedores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste já acessaram mais da metade dos 6 bilhões de reais disponibilizados pelo governo federal para as linhas emergenciais dos fundos constitucionais. Recursos que estão ajudando muita gente a manter as portas abertas e preservar os empregos durante a pandemia. A loja do seu José Bezerra é uma empresa de família que cresceu com o tempo e vende de tudo um pouco. Durante a pandemia, as contas ficaram no vermelho e foi preciso buscar ajuda. O barco ofereceu esses empregos e deu ajuda boa, com suporte bom. Esse socorro é parte dos 6 bilhões de reais disponibilizados pelo governo federal aos pequenos empresários do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O dinheiro vem dos fundos constitucionais usados para financiar o setor produtivo dessas regiões e garantir assim o desenvolvimento econômico. Do total liberado, 3 bilhões foram para o Nordeste. 94% já chegaram aos empresários. No Norte, os financiamentos somam 272 milhões de reais de um montante de 2 bilhões em caixa. E no Centro-Oeste, já foram contratados 128 milhões de reais. As linhas de crédito então disponibilizadas, elas são a de capital de giro, podendo ser de até 100 mil reais por operação, com prazo de pagamento em 24 meses e carência até o dia 31 de dezembro. E também temos a situação de investimento, que é possível captar até 200 mil reais, com pagamento em 24 meses e prazo de carência também similar. Nós estamos fazendo um grande esforço para diminuir a mortandade das empresas e ao mesmo tempo fortalecer o Brasil nesse processo de retomada.